Que canta e canta, uma menina nascida e criada na cidade de Porto, mais propriamente da França e da Miragaia, e em topo ela vai cantar para todos vocês. A minha freira! Boa tarde a todos! Boa tarde! E o amor que lá não chega, mais tarde que não se tem, e o amor que lá não chega, mais tarde que não se tem, há gente que não entende, que não se tem, e o amor que lá não chega, mais tarde que não chega. E o amor traz-me as luz, nessa boca assinada. E o amor traz-me as luz, nessa boca assinada. São tantos os meus anjos, acredito, e não tenho nada São tantos os meus anjos, acredito, e não tenho nada São duas falsas noelhas, teus olhos agendianos 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 Rádio, 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 rádio Não vejo, perdi os dedos nos céus Entrei em que te és os meus anjos E eu já me entriquei os teus Trajo louco em que não vejo Perdi os teus dedos nos céus E eu já me entriquei os meus anjos E eu já me entriquei os meus anjos